Bom, hoje vamos ver sobre a formação de palavras do ponto de vista constitucional. Então, nós temos, na questão de palavras, a gente tem neologismo. E nós temos arcaísmos. Bom, o neologismo vem de novo, obviamente, né? O Alessandre. E arcaísmo vem de velho. Então, são palavras novas. Como que elas são feitas? Então, pode ser por meio de composição ou derivação. Quem já estudou isso, como funciona. Pode ser prefixal ou sufixal. Nós também podemos usar aqueles prefix, né? D, A, IN. Por exemplo, tá, isso aqui é X depois. Pode ser por causa de nons. Por exemplo, teve um cara famoso. chamado Mac Aram. Mac Aram. E ele fez... Ele foi pioneiro de construir um tipo de rua. Que é esse tipo aqui. E o cara, ele bota pedras lá. E fica desse jeito. E aí, o nome disso é Mac Aram. Acho que não me calhará, Mac Aram. Também, temos Gilete. O cara se chamava Gilete. E aí, ficou assim. O nome do cara era... Também tinha aqui, King C. Gilete. King Camp Gilete. É, foi a cara que fez a Gilete. Tchau, pai. E... Também, por causa de onomatopeias. Por exemplo, Kodak. Que quando tirava a foto, fazia um Kodak. Esse som. Ou Pilar. Temos por composição de lex. É o que a gente veio falando, né? Por exemplo, papel moeda. É um papel que serve como moeda. Boca aberta. Boca extra aberta. Panalto. Um plano alto. É... Também, por exemplo, negócio da China. É, isso seria o meu hoje. Que é de agora, assim, né? Que é um negócio muito bom. Pé de chinelo. Uma pessoa que usava só chinelo. Uma pessoa pobre, né? Ou pé raspado. Mesma coisa. Que antes ia bastante na igreja católica. Na igreja católica, você não pode entrar lá com pé sujo. Isso é uma desonada de Deus. Então, esse é um pedaço de ferro. Que era o raspa. Raspa. O de pé. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui como é que é o raspador. Mas é ou não... Você chegava lá que os pobres andavam a pé. E eles raspavam o pé. Era algo assim. Aí a pessoa vai e bota o pé ali. E ela raspa o pé pra poder entrar na igreja. Os ricos, não. Eles iam de carro ou de... De cavalo e não sujavam os pés. É por isso que o pobre é chamado de pé rapado. Que eles tinham que raspar o pé pra entrar. É... É... Temos junção, né? Por exemplo... É peixe e espada. Seria um... Peixe é o que é. E espada seria a forma. Tá? E aqui nós temos, por exemplo... Uma... Pode ser por ordem. Determinado e determinante. São duas... As mesmas palavras, mas tem uma ordem diferente. Ausência de artigo. É... Então, por exemplo... Ar de família ou ar da família. São coisas diferentes. Casa de pensão ou casa da pensão. É... Aqui que eu tava falando é a opinião pública. Opinião é o que é. E publicar é o que é um... Entre aspas, por favor. Opinião que é pública, né? Um peixe que se assemelha a uma espada. Ou uma guerra que é esse filme. Mas não, tipo... Peixe não é um tipo de espada. Vamos lá. Espada não é um tipo de peixe. Peixe e espada. Que se fala. Nós também temos... Ou ao contrário, né? Tipo, escola, modelo, por exemplo. Vem uma palavra e a próxima palavra é meio que o... O fim. O motivo. A finalidade do primeiro. Então, escola, modelo. Ou seja, que essa escola... A finalidade dela é ser o modelo. Esse navio... Escola é um navio. Que tem a finalidade de ser escola. Um carro-bomba é um carro que tem a finalidade de ser uma bomba. Um carro-leito é um carro que tem a finalidade de ser um leito. E também, tipo... Tem... Essas palavras... Só que em cortadas, por exemplo. Um acordo luso-brasileiro. Que não lusitangue brasileiro. Que é luso de português e brasileiro de Brasil. Ou nipo-russa. Seria do Japão e da Rússia. E nós falamos japonês e russa. Japão-russa. E aí nós temos a transformação sintática, né? Um papel que é moeda via papel moeda. E outras palavras são compostas. Aí nós também temos palavras que são... Quebráveis e não quebráveis. Outra palavra melhor é indivisíveis e não divisíveis. Indivisíveis e indivisíveis. Por exemplo, mar. Não tem como dividir a mar. Só o ar hoje é lápis. Outras dão, por exemplo, mares. Mar e S. Ou alunas. A gente vê que tem lexos. Morfeno, esquece. A gente aprendeu. Nós temos a primitiva, né? Livro. Ou a derivada, livraria. E a composta. É livrinho. Que é livro e ímã. Permitiva flexionada, livros. Derivada flexionada, livrarias. E compostas, derivadas, flexionadas. Cúlves, flores, guarda-livros. Guarda-livros. Planaltos. É isso. É isso. Let's do an olho. Let's do an olho.